Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma mandioca maravilhosa. Mandioca ao toque de bacon. Então aqui ó, eu tenho um quilo de mandioca, essa não está congelada. Eu parti o meio e tirei aquela linha que ela tem. E aqui eu tenho 400 gramas de bacon que eu já cortei também. Aqui eu tenho uma cebola que eu já cortei, gente, ó, a grossura, ó, dessa grossura. Eu parti ela ao meio. Aqui eu tenho seis dentes de alho em lâmina, meia xícara de chá de azeite, meia colher de café de pimenta do reino, uma colher de café bem cheia de pimenta calabresa. Vocês vão falar, vai ficar ardido. Eu estou achando também, gente, mas é uma delícia essa mandioca. Sal a gosto e meio maço de cheiro verde. Coloquei uma água para ferver. Vou cozinhar a mandioca. Gente, primeiro eu vou cozinhar ela sem sal. Eu vou mostrar para vocês, na hora que começar a ferver, o que eu faço, para ela cozinhar rapidinho. Vou deixar ela ferver agora assim, primeiro. Mandioca já ferveu, gente, ó. Vou escorrer essa água toda. Coloquei água fria. Agora vou colocar um pouco de sal e vou esperar ela terminar de cozinhar. Gente, ela, essa mandioca cozinha muito rápida, é muito boa. Gente, olha a mandioca, ó, está derretendo. Agora eu desliguei o fogo e vou escorrer essa água. Coloquei uma frigideira aqui para aquecer. Vou fritar o bacon para a gente colocar lá na mandioca. Já fritou, vou tirar e deixar escorrer. Aqui em outra frigideira vou colocar o azeite. E a gente, vou colocar a cebola. E o alho. E aí eu vou deixar esse alho, esse alho, essa cebola, ela vai cozinhar, porque eu vou deixar no fogo baixinho. Eu quero só que ela cozinha e não escureça. Gente, ó, o alho e a cebola já está molinho. Eu vou desligar o fogo e agora a gente vai montar a mandioca. Gente, agora eu peguei a travessa aqui, ó. Ó, a mandioca está derretendo. Eu gosto de pôr esse lado para cima, para ficar bem bonitinho, ó. Vou pegar outra, ela está derretendo, gente, ó. Vou colocar aqui. Ajeitei aqui na travessa, pimenta calabresa. Olha que delícia, gente. Gente, essa mandioca, ela fica melhor do que a carne, gente. Ela para servir com churrasco é maravilhosa, ó. Pimenta calabresa, pimenta do reino. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Por cima, a cebola, o alho e o azeite, ó. Espalhar bem em cima dela, ó. Olha que delícia. Agora, gente, ó. O bacon frito que está sequíssimo, gente. Olha. Olha que maravilha. Gente, ó. Agora eu vou finalizar com cheiro verde. E está pronto. Olha que delícia. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje, ó. Arroz soltinho. Olha que delícia, gente. Vou colocar só um pouquinho de feijão. Feijão desmanchando. Aqui eu tenho músculo ao molho de tomate que ficou maravilhoso, gente, ó. Agora eu pego o molho e coloco aqui em cima da minha carne, ó. Aqui eu tenho mandioca ao toque de bacon. Gente, vocês têm que fazer essa mandioca. Ela é simplesmente maravilhosa. Tem salada, mas eu vou querer, sabe o quê? Dois tomates hoje, ó, gente. Olha que delícia. Tchau. Tchau.